Música Pera aí, o segundo me viu então eu vou acabar matando ele também Ai! Matar ele também Normalmente a gente não mata isso, eu mato primeiro, tá? Por isso que eu também é bom Enfim, matou ele Vamos lá Sobe correndo aqui como vocês viram Faz essa ordem, tá? Mata os caras lá em cima Matou os caras lá em cima Desce aqui ó Chega aqui ó Rápido e fácil Pega ele Por que eu não mato os caras em cima? Porque eu não vou pra lá A gente vai dar continuidade na gameplay, tá? Hummm Aquela porta lá fechada Aquela porta lá fechada Aquela porta grande Não sei o que eu faço Antes de enfrentar essa gordura que eu não gosto dela Eu vou Eu vou ir pra trás, eu acho Eu vou ir pra trás, eu acho Então tá vindo aqui pra trás Então tá vindo aqui pra trás Nossa Aqui tem uma porta Aqui tem uma porta Hummm Nossa 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 Tô sem vida A vida não tá equipada Putz Olha a falha A falha que custa Que custa caro Que custa caro Que custa caro A que custa caro Que custa caro Que custa caro Ficou uma falha que custou muito caro, galera. Precisa de um pouquinho de vida, mas tá bom. Vamos dar segmento aqui. Depois que a gente volta e pega outra portinha, os cara dá segmento por aqui agora. Vou ver como que ele não me viu. Devagarinho. Não, não, não! Morri. Inicialmente ali eu tentei dar aquele chute, sabe, pessoal? Mas... Não deu certo, falhei. Amargamente. E caímos. E aí, galera, beleza? Eu peio um pouquinho desse pedacinho aqui que eu vou mostrar rapidinho pra vocês, tá? Uma coisa que eu indico antes de sair daqui, vem aqui e mata pelo menos aquele cara ali, mas não chega muito pra lá. Ou então já desce batendo nele, tá? Vocês escolhem, ou matar primeiro ou descer batendo. Depois que você saiu daqui, sobe, vem por aqui, mata os três de fogo que ficam jogando fogo. Aí você vem aqui nesse grandão aqui, ó. Aqui, arrebenta ele aqui agora. Agora deu errado porque ele tava de frente pra mim, mas se ele tiver descosta quando você desce, né, você consegue atacar ele três, quatro vezes ali e matar ele antes que ele sequer reaja contra você, tá? Eu morri ali na frente, ó. Galera, dá pra ver o pontinho verde lá, né? Porque... E eu tava gravando pra vocês, mas aí como eu morri muito próximo, muito pertinho, resolvi... Eu resolvi apagar o... O vídeo e começar a gravar do zero de novo. Antes que aquela gorda venha, eu vou acabar com você. Não vou enfrentar aquela gorda agora. Eu tava vindo por aqui. Aqui não tem nada. E aqui tem uma portinha e tem um cachorro. Não entrei aqui. Aqui nesse corpo que tá caído na ponte, ele tem um... Tinha um item. Espero que ele joga ou... Ou vaza. Vão fazer a mesma coisa. Correr. Distanciar do inimigo. Isso aqui sozinho, ele não é tão difícil. Mas... Grupo... Ele pode ser chato. Então... Eu... 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 Então, faça isso galera, dá uma distância, deixa ele se livrar do vaso, é a dica que eu dou, e pega só a serra. Eu morri aqui, eu fui tentar dar um chute por trás desse caboclo aqui, mas esse caboclo eu caí junto ao invés de chutar por trás dele. Eu moro, 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 eu moro. De novo, eu não consigo chutar. Eu quando eu não quero, eu chuto, quando eu quero eu chuto, cara, dá raiva isso. Igual, na hora que eu tava rupando aquele bichinho que eu queria pegar a espada dele, não consegui, né? Eu fui bater nele e chutei. Tipo, putz, que bosta, tem que chutar ele, vai me adiantar, não vai adiantar em nada. Aí agora que eu queria chutar, eu não tô conseguindo. Vai por aí mesmo, vamos lá. Bichão aqui, que isso aqui? Vamos lá, vamos lá. Enfim, aqui é 19. Não abre por esse outro lado, provavelmente pra abrir aqui, a gente vai ter que entrar naquela porta ali antes da torre, né? Vou abrir isso aqui, pô... Achei curioso, né? Tá, esse aqui não tá com cara de ser sala de chefe, não. Vamos ver. O elevador subiu. O elevador subiu. Beleza. Ah, o gigante que tava tirando aquelas flechas. O elevador subiu. Ele tá aqui nessa torre? É... Ele tá aqui nessa torre? É... Ele tá aqui nessa torre? Opa! Interessante Vamos ver aqui Não consigo selecionar ele, então acho que ele nem deve ser inimigo Quem é você? Faça as passas Já sei... Tirar o branco aqui Acho que agora ele vai parar de tacar aquelas flechas na gente Fiz as pazes com ele, né? Estranho isso, mas enfim Ah, morri Eu vi um bagulho ali e pensei assim Cara, vou passar por cima Vou tentar pular lá, mas não deu Morri Puta, agora vou voltar aqui pra catar esses negócios Não sei Você ouça, hein? Quando eu chegar aqui a gente fala, pessoal Falei de volta aqui, ó Consegui pular, só que eu perdi as almas Porque eu pulei na hora que subiu e minhas almas acho que estavam lá em cima Eu fiz na pressa sem pensar, pessoal Enfim, eu vim e falei aqui com o Borginho Enfim, eu vim e falei aqui com o Borginho Então, eu pensei Então, eu não estou... Eu não sou um covarde e tenho uma mão forte Mas, como agora? Pense duas vezes antes de... Passar bem mesmo, não tem nada o que fazer Eu já caí aqui Não tem como voltar Se eu voltar eu morro Não tem como voltar Não tem como voltar Não tem como voltar Ou eu vou reto ou não Ou eu vou Nossa, está muito aqui esse bichão Lascou Ui Não Você deveria ter esperado Bem É muito tarde agora Não Eu sou um secretário dos knights de Katarina Fique por seu lado Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Eu voltei lá na próxima aquela torre, né, matando os outros. Aí sabe onde eu falei com aquele cara que tentou abrir o portão, que tá trancado, que parece uma menina sentada? Ali ele, ó. Eu acabei caindo aqui, nem deu tempo de começar a gravar. Aí eu já fui encurralado por esse bichão aqui, ó. Aí eu pra sair dele, pra poder voltar e começar a gravar matando ele, né. Eu pulei aqui. Na hora que eu pulei aqui embaixo, eu fui encurralado por esse bando de rato. Eles saíram tudo desse buraco aqui. Então tenta matar o quanto antes. Tipo, já vem correndo na direção desse buraco quando vocês caírem aqui embaixo, entendeu? E vamos ver o que dá pra fazer aqui. Essa escada aqui eu ainda não tinha vindo aqui, não sei onde que vai dar. Ah, deu na menina. Ah, deu na menina. Ah, quem é? Alguém ali? Ah, os os escuros envolvem as pequenas pequenas. Então, por favor. Ah, sim. Ah, então eu não estou totalmente apresenta a misericórdia. Ah, me desculpe. Se eu sou Irina, eu vim para esta terra, para que o seu toque me liberassem de que eu sou fraco. Mas se isso não te preocupasse... Oh, obrigado, eu vou tomar... Irina... Você vim dali e acabei caindo aqui em baixo. Muito bem. Eu estou quase matando esse cara, para ver se ele dropa alguma coisa. É que ele não... Não vem para o meu lado, não faz nada, só fica ali falando very well, very well. Eu acho que... Eu vou explorar um pouco mais aqui em baixo e vou matar ele. Não. O que é isso? O que é isso? É isso. A gente já mora. Beleza, ganhou. Vamos seguir o caminho. Feleto chufrudo. Soltei o barulho vindo. Soltei o barulho vindo. Soltei isso! O som deste jogo é fundamental, mano. O que é isso? solicitar a dissolução, solicitar a dissolução não sei o que é isso não sei o que é, vou mexer não está trancado, vou até conseguir tudo bem, tudo bem, sem problemas mas volta, está tudo bem pessoal, chegamos aqui onde a gente salvou uma menina voltei e coloquei o vídeo aí bem adiantado e eu quero ver qualquer desses caras aqui você foi e salvou ela, muito quente muito bem eu estou morto, eu sou Egon e eu sou um alívio para você por tanto tempo que você garantiu a segurança da menina e apenas por... o que está acontecendo? eu sou um alívio para você por tanto tempo que você garantiu e apenas eu não sei hein tá velho boa eu ia matar ele, mas eu mudei de idéia Bem, vamo entrar naquela porta lá agora, eu tenho quase certeza que vai sair onde a gente tava lá embaixo. Só que do outro lado, né? Daquela lugar que a gente tava trancado. Vamo... Vamo tentar, vamo ver aqui... Qual que é. Um pouco grande desse rato, filho. Acho que era aqui, ó. URRA! Eu já tava achando aquele outro grande. Bem que é fraco. Nossa! Anel corta sangue, deixa eu ver que raiz é isso. Aumenta a resistência e sangramento pro armor. Excelente. Não tem nada. Uma escadinha. Um... Um... Aonde eu tô? Ah, tá, galera. Não sei onde a gente tá. Então, vamo... Vou acender aqui essa fogueira. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente está. Ali é a área do gigante. Ele ficava atirando flecha. Eu comentei com vocês. Aproveitar aqui rapidinho que agora o gigante está de boa. Eu vou... Eu vou mostrar lá como é que é. Tá, beleza. Vamos lá. Aqui a gente vai pegar nas paradas. O gigante tapando flecha. Porra! Agora ele está sacando flecha dos inimigos. Ó. Aí nisso tinha um bagulho ali daquele lado. Essa aqui é a casa que eu falei. Se você subir aqui ó. Aí ele está atacando os inimigos. Se você subir aqui ó. Aqui nesse cara caído fica a roupa do clérigo. Eu acho que não tem como dropar esse espadão aqui não. Poxa. Achei ele da hora. Queria ele. Ali naquela sacadinha onde fica a foice que eu comentei. E por aqui. Aí é só subir aqui ó. Mas parece ser. Aqui parece a área do chefe ó. Um espaço muito grande. Vazio ó. Sem nada. E parece ter uma porta lá do outro lado. Fechado. Trancada. Sei lá. Não tenho certeza. Então. Deixa eu ver aqui. para que retida? Vamos lá! Espera. Eu vou voltar lá no Gordo. Ah, eu quero ver esse cara aqui mesmo aliado, vamos ver o que vai acontecer, o grandão tá fazendo circo aqui em mim. O que é isso agora? O cara disse que é o mais aliado, mas nem se mexe. Ah, o filho da mãe. Ah, no lugar do que eu vou voltar para você agora. É o que eu vou voltar aqui, e vou mostrar o que eu vou voltar aqui. Ai, eu vou voltar aqui. Ah, ok, vamos descer aqui. Vamos ver o que tem aqui embaixo agora. É só o... É só a gente tá faltando explorar nessa área aqui, eu acho. E onde eu morri por aquele bichão de fogo lá sinistro. Onde que eu tô? Ah... Nossa... Morri, galera. Enfim, eu vou voltar aqui e vou tentar pegar esse cara. Então, tenta que a pouco.